O Bragantino e o Corinthians era um jogo que interessava tanto a parte de cima da tabela quanto a parte de baixo Já que o Bragantino ainda briga pelo título e está na briga pela Libertadores e provavelmente vai se classificar para mesmo Já o Corinthians está na parte de baixo e o jogo interessava demais Se vencesse praticamente zerarem as possibilidades de ser rebaixado até o final do campeonato E interessava quem estava ali também né E assim, interessou demais, o Bragantino venceu por 1x0 Segue na busca do líder, o Botafogo está a um ponto atrás, o gol foi marcado pelo Elinho E o Bragantino chegou a 58 pontos na competição Vale ressaltar que o Bragantino tem um jogo a menos contra o Flamengo e pode chegar a 61 pontos e pode virar líder né Se o Botafogo perder hoje para o Vasco e se perder os jogamentos que tem contra o Fortaleza, o Bragantino pode virar líder Já o Corinthians chega ali com 40 pontos, tem que abrir o olho Está perto da zona ainda, não tão perto assim, mas está perto Mas não pode vacilar, no final do campeonato é de imigrante A pressão é enorme, então não pode vacilar E então não pode vacilar, não pode vacilar, não pode vacilar, não pode vacilar E então, vamos lá